Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Você já chegou a comprar uma corda para o teu instrumento, seja guitarra ou violão, e quando você colocou no instrumento assim, você achou um pouco estranho? Putz, era isso? Eu não gostei da corda. Será que você comprou uma corda original? Infelizmente isso acontece. Quando existe uma marca de muita procura, existe a falsificação. E eu vou falar um negócio para você, não julgo ninguém. Mas um dia, eu falei assim, puxa, eu quero colocar uma Elixir na minha guitarra aqui. Daí eu fui ver o preço, falei, caramba, muito caro. Já era caro na época que eu queria. Hoje a corda é claro, as coisas subiram muito, mas eu falei, não, eu vou comprar uma Elixir. Dito e feito, meu. Pesquisei no Mercado Livre uma, falei, vou, achei uma barata. Falei, pô, legal, vou comprar a corda. E quando cheguei a corda, chegou assim nessa embalagem aqui. Na época que eu comprei, provavelmente deveria ser essa embalagem aqui, assim, né? Nessa pegada aqui, certo? Veio assim. Você olha assim a corda e fala assim, pô, ok, né? Beleza. Vou colocar numa guitarra. Meu do céu. Quando eu coloquei, e vem aqui tudo aqui, ó, o esquema aqui de, né, que tem uma capa protetora e tudo mais, assim, né? Falei, vou colocar. Meu, a guitarra ficou horrível. Falei, porra, essa corda tá estranha, né? Beleza. Daí coloquei, eu tenho o patrocínio da Giannini. Falei, deixa eu colocar a minha Giannini. Meu, ficou mil vezes melhor. Falei, caramba, essa corda é falsificada, meu. E ficou aqui, daí eu peguei e encostei ela num canto e isso aí eu tinha comprado, acho que duas. Falei, eu não vou devolver, um dia eu faço um vídeo. E, pra você ver, aconteceu. Fiz o vídeo dela ali, né? Beleza. E daí, eu resolvi ter uma Elixir pra realmente ver se eu estava certo ou errado. Beleza? E daí eu comprei essa daqui, ó. Certo? Você já vê, é claro, talvez seja um outro modelo, né? Quando eu comprei já era diferente. Mas uma das primeiras coisas que você nota é que nessa corda aqui, né? Você não encontra nenhum selo de importação, nada, né? Essa daqui você já tem um selito de importação, certo? Então, beleza, né? Você começa a comparar as embalagens aqui, você encontra um alto relevo. Você já, aqui parece que tem um, meu, sei lá, brilhante aqui também, alto relevo. Ou seja, essa daqui é uma Elixir original e essa daqui é uma Elixir falsificada. Deve ser falado assim, pô, Gustavo, mas essa capa que você tem aqui, essa corda é mais antiga, né? E como que eu faço para descobrir se eu comprar uma dessa e vim com essa capa? Uma das primeiras coisas que não vai ter erro é o selo da importadora, certo? No caso, a distribuição da corda, né? Pela empresa que faz isso daí. No caso, aqui no Brasil, é a ISO, Instrumentos Musicais Limitada. A ISO é uma importadora de instrumentos musicais onde os lojistas compram através da ISO. É claro, às vezes pode ter lojista que faz uma importação direta, daí não tem o selo aqui, né, da ISO. Daí você fala daí, como é que eu vou ficar sabendo? Meu, é o seguinte, é claro que você não vai fazer isso. Mas existe uma forma de você saber se você realmente comprou gato por lebre. Eu acho que ninguém vai fazer isso daí, mas existe como. Primeiro, quando essas cordas, eles falam que ela tem uma película, assim, né? Uma parada aqui, assim, né? Que envolve a corda, né? A da Dario também tem isso. A Janine também veio com uma onda dessa aí, também com as cordas novas. Terão essa pegada. Isso é legal, traz uma durabilidade no instrumento. Tem gente que não gosta, às vezes diz que perde um pouco o brilho. Eu confesso pra vocês que eu gosto da corda mais naturalzinha. Gosto da Janine que eu uso, tem um custo-benefício legal. E é claro, também gosto muito da Dario, acho que ela tem um brilho especial, assim. E também gosto da Elixir. Então é isso daí. Eu uso a Janine porque eu acabo ganhando essas cordas, né? E comprar corda hoje não está fácil. Mas você que não tem um patrocínio e às vezes você faz questão de realmente comprar uma Elixir ou comprar uma da Dario, seja ela qual for. E você realmente quer o original, né? Porque uma Elixir acaba durando mais. A galera fala, pô, a corda que já está há três anos no instrumento. Mesmo sendo uma Elixir, um mês eu já acabo querendo trocar a corda. Mas é claro, um troco todo mês também, né? Existe um teste. Você fala assim, pô, Gustavo, voltando àquilo. Comprei uma corda, mas não veio selo de importação. Como que eu vou saber? Como eu falei? Não sei se você vai fazer isso, mas existe como. Certo? Eu vou te mostrar. A primeira coisa que você pode fazer é um multímetro. Você vai na loja e fala assim, quero uma Elixir. Abre aí um pouquinho. Espera que eu vou pegar meu multímetro. Mas é basicamente, essa é uma ideia. Você fala assim, como assim? O multímetro. Aqui você tem uma parte do multímetro. Não sei se você tem multímetro. Você está vendo esse vermelhinho aqui embaixo? Aqui assim, certo? Tem um lance que ele vai te dar a continuidade da corrente que passa. Por exemplo, como essas duas pontinhas aqui do multímetro são de ferro. Se você coloca aqui, faz esse barulhinho, certo? Quer dizer que está fechando a corrente elétrica. Então, o multímetro que está passando essa corrente. Se você pegar uma corda Elixir e ela tem essa proteção, principalmente se ela estiver bem novinha. Por que eu falo novinha? Se você vai usando, palhetando, você usa muito a corda. Essa película, ela vai desgastando. Daí ela acaba ficando a corda ali no seco mesmo. Sem essa proteção de a película, certo? Vamos testar para ver se isso realmente funciona, meu. Se ele vai fazer a parada aqui, ó. Então é o seguinte. Primeiro, eu vou pegar a minha guitarra aqui, a Tom Anderson. Ela está com uma corda Giannini, certo? Não, a Tom, essa daqui está com uma Dadario 010 convencional. Essa guitarra aqui. Essa guitarra está assim. Então é o seguinte. Eu vou colocar esse multímetro aqui pertinho, certo? Não vou encostar nos trastes e sim nas cordas aqui, para a gente dar uma sacada, certo? Então é o seguinte, meu querido. Vamos fazer isso daqui. O multímetro está aqui. Está aqui o barulhinho, certo? Vou deixar ele aqui em cima, aqui, ó. E vou pegar esses dois polos aqui, ó. Certo? E vamos ver se o bichinho faz barulho, certo? Vou encostar aqui de levinho, sem apertar muito aqui, ó. Só aqui, ó. Uma corda encostada, outra. Está vendo? Está fazendo barulho. Então quer dizer que ela não tem nenhuma película de proteção, essa daí. Agora vamos pegar a minha stringa. A minha stringa está com essa daqui, ó. Com essa Elixir aqui. Que veio, a importação é da ISO, mas onde você pode adquirir as cordas originais é na Cordas Express. Tem um site. Pode ir na confiança. Confia no Gustavão aqui, que é tranquilo. Você vai lá, compra no site dele, se você recebe na sua residência, tá bom? Vamos pegar aqui, então, a minha stringa. Eu não estou fazendo corte no vídeo, nada assim, só mudança de câmera, né, para você dar uma sacada. Então aqui é o seguinte, eu vou pegar aqui, basicamente, aqui, ó. E vou mandar aqui, ó. Ó. Você não tem barulho. Está escutando? Não tem nada, ó. Não tem barulho. Você viu só que doido, meu? Não é que o negócio funciona mesmo? Aí você fala assim, pô, eu vou numa loja e vou ter que levar um multímetro. Você vai, encosta aqui, ó. Não tem, ó. Aqui é o barulho da corda, ó. Olha que louco. Agora, se você pega essa Elixir aqui, ó. A falsificadora aqui, ó. Que veio no pacotinho. Vamos pegar, ó. Vamos pegar o bordão, né. Ó. Vem tudo, vem todo no esquema aqui, meu, ó. Vem tudo assim, ó. Cadê o bordãozão, ó. Ó, 42 aqui, ó. Essa aqui é uma 010, ó. Pegar 42 mesmo. Pegar a cordinha daqui. Eu aqui, você já pega, ó. No multímetro aqui. Encosta um lado aqui. Pode colocar o dedo sem problema, ó. Ou seja, a corda não tem a capa que fala. Pô, ó. Então, é assim que você pode saber se a tua Elixir realmente, ela é original ou não. Você entendeu, Pia? Você vai ter que comprar um multímetro. Ó, vamos ver aqui, ó. Ó. Não tem barulho. Fala assim, ah, mas a tua guitarra... Não, não tem nada a ver. Porque, ó. Se eu trocar a guitarra, se eu trocar aqui, ó, meu. Vou pegar essa daqui, que é uma da Dario convencional, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó. Não tem a capinha protetora. Tá aí a dica, meu querido. Você viu que existe falsificação e, às vezes, você paga até um pouquinho mais barato. Sei lá, diferença pouca e você tá comprando uma corda falsificada. Então, onde comprar cordas originais? Eu acredito que mercado livre, você não conhece o vendedor. Você não sabe qual que é a procedência. O cara compra, sabe lá da onde. Pode ser que tenha vendedores que comprem, façam uma importação direta. Eu acho difícil. Eu acho bem difícil. Então, meu, você quer uma corda original? Quer comprar produtos originais? Tá aí, ó. Cordas Express. Confira o site deles. E eu falei pra eles que eu ia fazer esse vídeo e eles disponibilizaram um cupom de desconto com o meu nome. Eu não tô ganhando nada com isso, certo? Não ganho porcentagem com o cupom de desconto, nada. É um desconto pra quem é inscrito aqui do meu canal e quem assiste, né? Então, vou deixar o site aqui pra você. Também no primeiro comentário, na descrição. E o cupom é Gustavo Guerra. Você vai lá e compra suas cordas originais. Curtiu a dica, meu querido? Então, com o multímetro, você consegue sacar se sua corda é original ou não. Se você não tem o multímetro, compra nas cordas Express, que ali não tem erro. Beleza, seus lindos, então, tá dada a dica pra vocês. Gustavo Guerra, Underworld Techniques.